Eu queria começar por ti o próximo tema, Francisco, e parece que afinal há uma razão muito forte para que exista uma cartilha para os comentadores, os vários comentadores do Benfica nas várias televisões. Vamos lá então explicar como é que isto... Há uma razão de 33 páginas. 33 páginas. 33 páginas. Todos nós, todo o país já se tinha percebido há muito tempo, de que os comentadores afetos ao Benfica falam todos sob a mesma cartilha. Depois havia umas imagens, umas fotografias de uns almoços e tal, mas aquilo até parecia um bocadinho difícil que num simples almoço se consiga acertar agulhas com aquela minúcia. E alguém me fez chegar, eu tenho aqui para mostrar... Agora aparecia o Pedro Guerra. Agora aparecia o Pedro Guerra porque os papéis são os mesmos. Ele fez chegar às 10 horas e 3 minutos. Tem aqui uns papéis que são nem mais nem menos do que o briefing entregue aos comentadores do Benfica na televisão. Isto tem dois capítulos, porque isto são nove páginas mais 22. E isto é feito por... Quem é o autor disto? O autor disto chama-se Carlos Janela. Carlos Janela que é o autor disto. E depois isto é enviado para todos os comentadores do Benfica. SLB, época 2016-2017, semana 35, 27 a 3 de Abril. As imagens do vídeo-árbitro provam que o golo do Porto foi irregular. As imagens do vídeo-árbitro? Já há vídeo-árbitro no estado da luz. Devia ser mais vezes aplicado. Este é o Carlos Janela. Este é o Carlos Janela. Lembrete, a propósito do gesto do Casilhas, é bom lembrar o que disseram os comentadores esportistas e esportinguistas sobre um gesto similar, etc. Isto também fica com a ideia que o próprio... Não é só os comentadores televisivos. O José Manuel Delgado acho que também recebe este... Exatamente, que fez uma coisa da bola, não é? Acho que também recebe. Pontos, depois continua, Bárbara, agressão ao árbitro, tal, tal, práticas geral, tal, tal... Mas quem é o Carlos X, não é? O Benfica é, claramente, melhor que o Porto, sobre todos os aspectos. E eles depois vão repetir estas coisas. Isto é a verdadeira intoxicação. Mas é um trabalho minucioso. É um trabalho minucioso. 33 páginas esta semana. Olha, e sobre o lance entre o Nuno Espírito Santo e o Jonas? Não, não, não. Isso... Ah, tem, tem, tem. Sobre o lance... Tem aquela teoria que o... Do Pedro Guerra. Que ouvimos há pouco, do Pedro Guerra. Que o Pedro Guerra... Vamos ver se eu encontro aqui. O Pedro Guerra perfilhou a teoria que lhe foi imposta... Que foi empurrado pelo Filipe e que depois isso acabou por originar, enquanto procuras... Enquanto... Bernardo, como é que olhas para tu? De vez em quando cruzas com estes personagens... Não, não, não acho... Quer dizer, não é necessário ter papéis. Toda a gente sabia, obviamente, que havia consultação. As próprias gravações de algumas alocuções feitas, seja na faculdade ou não seja... Já encontrei. Exatamente. Isso é importante. Lé, lé. Só a cabeça de um louco é que se consegue entender que o Jonas sabia que iria ser empurrado pelo Filipe junto à linha, iria entrar em desequilíbrio e iria chocar com o treinador do Porto, que estava na ponta contrária da área técnica, onde normalmente nunca costuma estar. Isto é muito elaborado. Eles até sabem onde é que ele se manda. Já sabem onde é que ele se manda. E isto é muito bom. Muito bom. Não sei se eu vou continuar. Eu não sou comentador do Benfica. Não sei se vou continuar a merecer que me seja enviada esta documentação. Mas se for, eu continuarei a lê-la com toda a atenção e a dar conta neste programa. Isto é verdadeiramente... Isto é sobre o jogo. Depois há uma parte, há duas partes, não é? Isso divide-se em duas partes. Isto em duas partes. Há aqui uma parte... Nove páginas e depois mais 22, não é? Há aqui uma parte... 22 mais nove. Esta é a segunda parte mais pequena. Sobre as queixas absurdas do Sporting Clube do Porto. Aí até já vai quando... Já vem, já vem. É assim que eles se referem hoje em dia. Claro. São os aguadeiros. Já ouvi-se chamar de aguadeiros? Já passaram lá duas semanas de ter-se ouvido nessa expressão. Por mim não falava mais desse senhor. Isto referindo-se ao Bruno de Carvalho. Não gostava nada de comentar. Isto são sugestões que o Carlos Janela envia aos comentadores com moção de referir ao Bruno de Carvalho. Por mim não falava mais desse senhor. Não gostava nada de comentar mais nada desse senhor. Comenta-se depois. Esse senhor ainda vai acusar que o estamos a atacar ou a falar dele. Que fique claro que não quero dar mais para esse peditório. Que fique claro que não tenho nenhuma vontade em comentar nada sobre o presidente do Sporting. É mesmo necessário comentar mais uma vez o que disse esse senhor? Acham que vale a pena comentar e dar tempo de antena a esse senhor? Já toda a gente conhece esse senhor. Para que comentar? Bem, isto é muita coisa. O que eu posso propor é que se alguém quiser receber isto como contacto, que eu posso enviar, não me custa nada enviar. Se algum comentador do Benfica, se me foi enviado por engano, e algum comentador do Benfica não recebeu que diga que eu mando entregar. Se perdeu alguma página podemos... Mas pronto, cá estão. E está aqui explicada a razão porque é que os comentadores do Benfica falam todos... É que está a cartilha. Exatamente. Todas as semanas tem... E tem um autor, Carlos Janela. O Carlos Janela gosta de se apresentar em televisões, na CMTV, como comentador independente. É de comédia. É de comédia. E isto também é a desfacetez desta gente. De independentes não tem nada. Faz o briefing para os comentadores do Benfica. E depois está num programa em que há comentadores do Benfica, do Porto e do Sporting... E um independente. E o Carlos Janela que faz o papel de independente. É muito mal. O povo é mesmo isto. Mas tiveram azar. Isto apareceu.